Por causa de você, eu me apeguei na viola pra te esquecer Quando cê foi embora, quando cê foi embora E remoendo estou com este sentimento de te encontrar A qualquer custo do tempo não vai arrancar de mim esta louca vontade Louco de saudade e dor, tentando me virar sozinho sou Tão ordinário sem você, sem você Talvez você queira voltar, vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui, embriagando, tô escutando os modos Sofrendo a vigilância do seu coração Não faz assim comigo, não Tô aqui, se estiver também nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto nosso amor valeu E o desejo é meu e sei Aonde? Louco de saudade e dor, tentando me virar sozinho sou Tão ordinário sem você, sem você Tão ordinário sem você, sem você Talvez você queira voltar, vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui, embriagando, tô escutando os modos Sofrendo a vigilância do seu coração Não faz assim comigo, não Tô aqui, embriagando, tô escutando os modos Tô aqui, embriagando, tô escutando os modos Sofrendo a vigilância do seu coração Tô aqui, embriagando, tô escutando os modos Não faz assim comigo, não Tô aqui, embriagando, tô escutando os modos E se estiver também nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto nosso amor valeu E o desejo é meu e sei Amém